Me sinto sozinha, me sinto perdida Você não pode me ouvir, cadê você aqui? Tudo faz sentido quando estou contigo Mas você quis desistir, achou melhor partir Eu não, não vou insistir Talvez seja melhor assim Mas sempre vai ter um pouquinho de mim Da sua playlist antes de dormir No cobertor e no seu travesseiro Naquele banho quente no chuveiro Sorrindo juntos, assistindo TV E quando olhar pro lado e não me ver Eu sei que vai doer demais Me senti sozinha, me senti perdida Você não pode me ouvir, cadê você aqui? Tudo faz sentido quando estou contigo Mas você quis desistir, achou melhor partir Eu não, não vou insistir Talvez seja melhor assim Mas sempre vai ter um pouquinho de mim Da sua playlist antes de dormir No cobertor e no seu travesseiro Naquele banho quente no chuveiro Sorrindo juntos, assistindo TV E quando olhar pro lado e não me ver Eu sei que vai Eu sei que vai Mas sempre vai ter um pouquinho de mim Da sua playlist antes de dormir No cobertor e no seu travesseiro No cobertor e no seu travesseiro Naquele banho quente no chuveiro Sorrindo juntos, assistindo TV E quando olhar pro lado e não me ver Eu sei que vai Doer demais 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 Amém.